Boa noite, pessoal. Acabei de colocar os meninos lá no canil, né? O Tinho e o Valente. E é só o tempo da gente colocar eles lá. Olha quem já aparece aqui. Eles já estão bem crescidinhos, tá vendo? Daqui a pouco a rajada chega, a pançuda, né? Eu tô chamada de pançuda porque ela tá prestes a ganhar os outros filhotinhos dela já, né? E o Everton tá chegando do serviço. Aposto que eles vão passar aqui vazado, correndo. Porque por mais que nós damos esses comidas, o pessoal brinca com eles, eles ainda não deixam a gente pôr um nisso até hoje. Aí tá vendo? Sai vazado, ó. Aqui, pessoal, ela chegou, ó. Ela vem depois dos filhotinhos. Olha o tamanho da barriga da rajada, pessoal. Olha isso. Eu ponho a mão nela, eu consigo até sentir o filhotinho aqui na lateral, ó. E eu tô panchuda. Olha isso. Ela tá quase explodindo, coitadinha. Né? Olha ela andando. As patinhas dela de trás, pessoal. Tá meio cambota porque ela já tá quase na hora de ganhar. A gente coloca a mão aqui na lateral, ó. Tem um filhotinho aqui. Você sente os ossinhos dele. É incrível. Sim. E ela deixou pôr a mão. Não é igual os filhos dela que não deixou pôr a mão de jeito nenhum neles, não. Ela adora carinha assim, ó. Um delícia, 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 delícia. E a cabeça dela é menorzinha que a cabeça do Luno. Ela gostou de pegar na cabeça dela. Depois dessa barrigada aqui, não dá um jeito de levar ela pra castrar. É. Ela vai ser a mãe desses gatos, tudo bem. É, nem o Luno nós conseguimos castrar ainda, mas aí apareceu ela aqui. Né? Ela vem relar em mim, tá caixando aqui. Ela não gosta de pôr o pé nela não, se pôr ela unha. Ela não gosta de pôr ela, se pôr ela.